E a equipe jurídica do X Brasil deverá recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a rede no país. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. A orientação para que um recurso seja apresentado partiu de conversas realizadas durante o fim de semana entre advogados no Brasil e advogados da empresa nos Estados Unidos. A ideia inicial é apresentar um recurso com o argumento de que a decisão é ilegal por afetar o princípio da liberdade de expressão e desproporcional por ser tomada devido a sete perfis que não foram bloqueados pela empresa dentro de uma rede com 22 milhões de usuários no Brasil. A equipe jurídica também avalia pedir que um eventual recurso seja julgado por todo o tribunal, já que Alexandre de Moraes poderia ter levado a decisão dele para julgamento no plenário, mas optou pela primeira turma no Supremo Tribunal Federal.